Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aqui, ó Uma gaiolinha de parceiro que chegou para mim, rapaziada, gaiolinha top, bonita Eu comprei para poder fazer essa campeada, que a minha já está velhinha Aí rapaziada, vou mostrar para vocês a gaiolinha E para ver, né, se vale a pena ou não Essa aqui eu comprei pela Xopi Aí qualquer coisa, rapaziada, se vocês se interessar É só entrar em contato comigo que eu passo o link da gaiola Para vocês que quiserem comprar essas coisas Gaiolinha top, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês Bom, rapaziada, já abri aqui a parte de cima Ela vem toda dentro do isopor Aí, ó Bom, rapaziada Por cima aqui, é, está bonita, né Bem invernizada Está aí, ó Por cima, eu acho que a gaiolinha top, top Vamos ver o restante, né O ganchinho não é de luxo Mas, já encomendei, está para chegar Daqui para o dia 19, chega Gaiolinha pequenininha Show de bola A lateral aqui, ó Toda no isopor Não tem como quebrar E bora ver, né Pronto, rapaziada Já abri aqui a lateral Vocês podem ver aí Ela é bem segura Aqui, rapaziada, ó Gaiolinha top, top Show de bola Gostei da gaiolinha Vou vir para aqui Contra a luz Que é o melhor Olha para aí Que gaiolinha show Gaiolinha de passeio Agora, rapaziada Estou vendo um negócio aqui nela Que ela tem só um defeito Que eu vi até agora Os Puleirinho Veio quebrado Ó Tudinho, rapaziada A lateral veio quebrada Não sei se foi na hora de balar Ou se já veio de fábrica O único defeito Que eu estou vendo aqui Nessa gaiola O resto, ó Gaiolinha bonita Bem vernizada Tem Passador aqui, ó Está um pouco colado No caso do verniz Aí Passador bom Aí, ó Passa a mão tranquilo Contra a mão passarinho Tem esse aqui, ó Tem uma portinha de mola Aqui, ó Rodou aqui Abriu Portinha grande E tem Esse outro Passador aqui, ó Deixa eu abrir aqui Porque fica meio travando No começo Aí, ó Passa a mão tranquilo É, rapaziada Eu gostei da gaiolinha Bem segura A fibra É grossa Não é aquelas fibras moles Aí, o que vocês achou Ela é pequenininha Vou deixar aqui As medidas dela Para vocês verem Bom, vocês viram aí, ó A gaiolinha A gaiolinha pequenininha Boa para passear Gaiolinha top Os únicos defeitos que veio Foi as cabecinhas de poleiro Tudo quebrado Tudo Não veio um inteiro Aí eu vou Encomendar uns Para botar aqui Aí, rapaziada Depois, ó Vou ver se eu compro Um as cabecinhas de poleiro Dessa aqui, ó Aqui dá certinho Para botar Aí, ó Isso aqui é bitola Para a gaiola E para o capim Tá vendo aí? Você vai comprar Essas cabecinhas de poleiro E botar Simples Mas e aí? Gostou da gaiola? Gaiolinha top, hein? Eu acho que amanhã Já testo ela Boto o passarinho E vou passear Bem acabadazinha Tem uns desenhos Aqui nela Que eu achei Interessante Ó Aqui só é rodar aqui, ó Puxar o fogo Aí, ó E não é uma gaiola Muito pequena E também não é uma gaiola Muito grande É ideal para Passeadas Aí, eu vou do aqui Trava Show, rapaziada Quem quiser aí, ó Adquirir Entre em contato comigo Que eu Passo o link Aí, ó Top Então, valeu, rapaziada Quem gostou Deixa aquele like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho E aí, ó Gaiolinha top, viu? Vou fazer uma capinha Para ela Vocês veem aí, ó Show de bola Se não fosse o espolherim Quebrado Ia Levar 5 estrelas Só que ver Esse espolherim Quebrado aqui, ó Vou Colocar lá, né? 4 estrelinhas Por conta desse defeito Mas a gaiola é linda Olha os detalhes dela aí, ó O acabamento Gostei Valeu, rapaziada Tamo junto Gostei 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 Gostei